Mandelão barulhando todas as favelas, porra Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O vulgo dela é piranha e a quebrada já conhece O vulgo dela é piranha, a quebrada já conhece Descansou, descansou, lá no clube a 17 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 DJ te machuca, DJ te maltrata Buraga machuca, buraga maltrata Põe na chota, bate com a piroca na cara Põe na chota, bate com a piroca na cara Põe na chota, bate com a piroca na cara Põe na chota, bate com a piroca na cara Põe na chota, bate com a piroca na cara Da Mandela One barulhando todas as favelas E esse é o DJ Juan, o DJ que alá deseja O vulgo dela é piranhão E a quebrada já conhece O vulgo dela é piranha A quebrada já conhece Desca-se Official Desca-seaman Dale Clube para 17 Desca-seã Desca-seaman Lá no clube para 17 Desaça Desca-seaman Lá no clube para 17 Desca-seaman Desca-seaman Lá no clube para 17 Desca-seaman DJ te machuca, DJ te maltrata Buraga machuca, buraga maltata Põe na chota, bate com a piroca na cara Põe na chota, bate com a piroca na cara Legenda por Sônia Ruberti